Os números que vêm subindo nesse mês de janeiro faz com que nós, além do estado de alerta, necessitamos a reunião de todas as lideranças do município de Sorriso, lideranças que nos ajudaram muito no pior momento de 2020 e 2021. Mostramos, através da Secretaria, todos os números da questão da gripe e também, principalmente, dos avanços das infecções relacionadas ao Covid. É um momento pelo qual ficou muito bem claro que nós necessitamos fazer com que toda a sociedade nos ajude com os cuidados básicos da máscara, da higienização, da manutenção, se possível, do distanciamento social, porém, dizer a todos que nós estamos trabalhando, alongando, como fizemos, aumentamos os nossos horários de atendimento do Hospital de Campanha, da Upinha, da região leste, contratamos mais profissionais, saio agora por 10 dias, do dia 20 ao dia 30, o Gerson fica, juntamente com o Luiz Fábio Marquioro, que volta às suas atividades como secretário, assume hoje, sobre a ciência de que qualquer movimento que chame o comitê, a sociedade organizada quer participar de todas as ações e atitudes, declaro que, nesse momento, não há nenhum decreto sendo providenciado, há, tudo o que está acontecendo está sob controle, mas, obviamente, estamos em estado de alerta, né, se subirem muitos números, obviamente, necessitaremos de mais apoio da sociedade organizada. Vou ligar para o prefeito do consórcio, Rodrigo, aqui de Santa Carmen, para que ele possa estar convocando uma reunião de prefeitos e secretários de saúde na próxima semana, pois necessitamos de apoio do governo do estado na abertura das UTIs. Nós estamos sem UTIs na região. Nova Mutum, 10 UTIs praticamente lotadas, Sinop lotado, e nós não temos mais nenhuma UTI credenciada na região pelo governo do estado. Então, agora, nós necessitamos do apoio da Secretaria de Saúde e do governo do estado, no sentido de reativar as UTIs que atendiam a nossa região até então, devido a este quadro que está aumentando a cada dia. Então, nós estamos, sim, num momento de alerta, mas dizer a todos que, se nos ajudarem, nós passaremos por isso o mais rápido possível.